Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e a gente vai trazer para vocês as últimas notícias que cercam o nosso Fortaleza Esporte Clube. O burburinho tá rolando um solto e a gente vai trazer toda a análise, toda a expectativa, tudo de fofoca que tá rolando aí nos grupos do seu WhatsApp, no X, lá no Twitter, enfim, vamos trazer tudo. No vídeo agora eu vou trazer para vocês um pouco mais da mídia, o que vem falando do Fortaleza, Mauro Naves citou a campanha do Tricolor de Aço e exaltou muito o trabalho, tá? No Band Esporte também vamos trazer vídeos lá que eles colocam a gente, inclusive, de olho lá na liderança. Você, meu amigo, minha amiga, que não tá se emocionando com o Fortaleza em quarto colocado, eu não sei o que é que eu preciso falar ou o Fortaleza precisa fazer para você se emocionar e ir para o estádio colocar mais de 50 mil pessoas na Arena Castelão no sábado, 21 horas e 30 minutos, contra o São Paulo. Mas o Fortaleza joga hoje contra o Criciúma, podendo chegar até ali, biliscar uma possível vice-liderança, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do BL e a gente já começa aqui com a repercussão de maior volume, digamos assim, nos grupos do WhatsApp, tá? Essa foi a nota em que o Conselho postou o edital de computação e com isso a gente ficou muito, ah, será que o Fortaleza vai ser vendido? Por que essa reunião tá acontecendo? Cara, eu conversei com uma pessoa, né, e que ela foi muito clara e simples, não tem negócio de venda pra agora. Tudo o que o termo, vou utilizar aqui, ó, o termo decisão, né, entre o Fortaleza Esporte Clube, o Fortaleza Esporte Clube Associação e Fortaleza EC SAF. Então é um termo decisão que isso significa, MM, que tudo que for ativo do futebol, do Fortaleza Associação, vai ser dividido entre o Fortaleza SAF. Direitos de TV, direitos de jogadores, dívidas adquiridas a partir de agora em diante dentro do futebol do Fortaleza. Por exemplo, os direitos econômicos. O Fortaleza tem 50% do Hércules. Caso um exemplo ele for vendido, os 50% do Fortaleza será da, do Fortaleza EC SAF, será da SAF pra gente poder invertir, pagar conta, tudo, tudo isso. Direitos de TV, a grana que entra, né, direitos de jogadores, jogadores comprados, jogadores vendidos, as dívidas adquiridas daqui pra frente, direitos econômicos, enfim. É apenas isso, é só colocar pontos, mostrar aos conselheiros o que está acontecendo. Infelizmente eu trago essa notícia, mas é porque eu queria muito estar divulgando pra vocês uma possível venda. Porém, a gente também não pode enganar vocês, né, mas tá aí. É isso que vai acontecer na reunião lá do conselho. O ponto dois é a apreciação da prestação de contas do primeiro semestre de 2024. Aquela, o balanço, né, desse primeiro semestre. Com isso, eles também vão abrir o requerimento para ingresso de novos conselheiros e conselheiras no Fortaleza. Um dia, se Deus quiser, a gente pode ter alguém do Boralhão lá no conselho. Quem sabe, né, é grana e a gente se esforça muito pra apoiar o nosso Fortaleza Esporte Clube. Deixa o teu like, tá curtindo o teu joinha. Eu sei que a primeira notícia não foi aquela que a gente queria, não foi uma venda de SAF, não foi grana chegando ao PC. Mas deixa teu like, a gente sempre vai trazer todo o conteúdo em primeira mão. Ativa todas as notificações pra não perder nada, galera. E assim, você sempre vai ficar muito bem informado. Vou chamar a vinheta ao tempo, tu deixa o teu like, comenta aí sobre pra quem você queria vender o Fortaleza. Catar Esportes, fulano de tal, Mercadinho Carlinhos lá do Dudu. Pra quem o Fortaleza deveria vender essa parte da SAF do Tricolor de Aço. Bora lá! Vamos começar com o Mauro Naves. Ele é comentarista, né, todo mundo conhece o Mauro. Falou um pouco mais sobre a arrancada do Fortaleza nessas últimas rodadas, chegando até o quarto colocado. Porque ninguém da mídia dá atenção ao Fortaleza, que mal falando do Fortaleza. E o Fortaleza tá ali, escondidinho, brigando em cima de um, vai pra cima do outro. Enfim, muitos detalhes. E muito bacana a resposta do Mauro Naves aqui, que a gente vai acompanhar agora. O que eu tô gostando muito disso é o Fortaleza, que a gente quase não fala dele em programa nenhum e o bichinho tá lá, ó. Ah, mas aí o São Paulo, e o fulano? Aí o Fortaleza tá ali, na hora que abriram o olho, amigo. Já era. É, na hora que abriram o olho. O Fortaleza também vai passar por essa situação, não joga na rodada, porque o jogo seria contra o Internacional fora de casa. Então, eu olhei justamente pra dizer assim, se não é a chance, não é porque não vai jogar o Fortaleza. Então, mais uma vez, fica nessa expectativa de quando a tabela vai ser equiparada pra todo mundo. A gente tava fazendo uma previsão, Mauro, sim. Tá aí, Mauro Naves falando, ninguém fala do Fortaleza, Mau, a gente fala sobre o tricolor de aço. Quando tá ali, vai subindo, vai chegando e estamos em quarto colocado do Brasileirão Série A, tá? A gente tá com uma partida atrasada, né? Muitos clubes irão jogar pela vigésima rodada. Aliás, pela vigésima rodada, não, pela décima nona rodada. E aí, a gente teve o nosso jogo adiado, né? Que seria contra o Internacional. Porém, a gente vai jogar hoje pela terceira rodada e ainda temos uma pra completar esse jogo atrasado, tá, galera? E ainda assim, depois do Criciúma, a gente vai tá um pouquinho atrasado, mas logo depois volta tudo ao normal. E a tabela de momento, a gente tá ali brigando no quarto colocado. Caso a gente consiga vencer, vamos a 35 pontos, chegando até ali uma terceira colocação. E caso a gente vença a partida atrasada, meu amigo, a depender dos resultados, a gente bate ali na bicicleta herança, tá? Se tu não tá emocionado com essa campanha, meu amigo, eu não sei o que é que eu falo. Eu não sei o que é que o Fortaleza precisa fazer pra tu se emocionar e prestar de abençoado. Não sei, de verdade. Então vamos que vamos, vamos apoiar o Fortaleza, turma. Mais de 40 mil pessoas no sábado. Sábado é um horário bom, no domingo muita gente foga, eu sei que também muita gente trabalha. Mas vamos que vamos, sabadão, tranquilão, Fortaleza e São Paulo, o grande jogo do futebol brasileiro. Tá aí o primeiro vídeo pra gente trazer aqui pra vocês. Também agora vamos trazer o pessoal lá do Bandes Esportes, que destacou a campanha do Voivoda, destacou o Fortaleza, destacou também o jogo. E em caso de três pontos, olha só o que eles falaram. Deixa eu colocar aqui pra gente assistir juntos. O jogo é um desses dois que o Criciúma tem atrasado. Esse ainda, como a gente já mencionou, vai pela terceira rodada. O Fortaleza não terá o Kusevich, que recebeu o cartão vermelho. O Hércules e o Breno Lopes, que receberam o terceiro cartão amarelo. Estão todos aí punidos por conta desse jogo contra o Atlético Goianiense. Em compensação, o Tigre e o Criciúma não terá o Alano, que foi expulso contra o Flamengo. Enquanto o Barreto e o Claudinho levaram o terceiro amarelo. Vários desfalques por suspensão aí nas duas equipes. E aí o recorde que a gente destacava, o Fortaleza com 32 pontos, ele pode igualar ou superar a campanha de 2021, quando virou o primeiro turno da terceira colocação. Na oportunidade com 33 pontos naquele ano, inclusive, a equipe conquistou a vaga direta a Libertadores. O time do técnico Voivoda tenta a sua quinta vitória consecutiva da competição. É um momento importante para o Fortaleza, o melhor momento do time nesse campeonato brasileiro. E uma vitória deixaria a equipe cearense, especialmente se o Botafogo tropeçar, próxima, por que não, da liderança. Ainda mais se a gente considerar que ele ainda vai ter um jogo para fazer. Trabalho muito sólido do Voivoda, né? A gente tem que realmente destacar esse treinador, porque agora já são mais de dois anos à frente do Leão, do Lion, né? Já são mais de três, não? É o segundo técnico mais longevo, só se ele perde o problema. Três, três, três. No comando do Fortaleza, você não ganha a chance de ter que ter que ter. Você está desde 2021, final de 2021 chega. Dois meses. Talvez esteja se aproximando de completar três, exatamente. Só que assim, Tomás, o trabalho que ele está fazendo é fantástico. E ele consegue realmente manter o Fortaleza brigando, sempre quando você olha para a equipe do Nordeste, ela está ali em cima, ela está brigando por G6, G5. E ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Ele consegue fazer com que o Hércules seja um cara fundamental nesse time do Fortaleza. Ele vai buscar o Pochettino, que também é, para mim, um dos melhores jogadores do campeonato, fazendo um trabalho maravilhoso, o Pochettino, nesse meio-campo da equipe do Fortaleza. Então é bem interessante como o Voivoda consegue tirar o melhor de cada jogador. Acho que vai ser um duelo interessante. Fortaleza, franco, favorito contra o Criciúma. Está aí para vocês a opinião lá do pessoal do Band Esportes. E, cara, eu sei que é uma coisa muito difícil se manter dentro do G4, mas a gente precisa viver o presente. Se o Fortaleza vai cair de rendimento lá na frente, se o Fortaleza vai continuar com o rendimento lá na frente, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no presente. E no presente a gente está dentro do G4. E hoje a gente tem partida muito importante contra o Criciúma, que vem com pelo menos sete desfalques para enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza que não tem com o Ceviche, que foi expulso. Enfim, outros atletas como o Caleb. E aí a gente fica na expectativa de uma possível vitória do Fortaleza. Vai ser um jogo difícil, turma. Não vai ser fácil. Porém, o Fortaleza tem plenas condições de sair com um resultado positivo lá de Santa Catarina, tá? Resultado positivo, que é um ponto para mim. Está show de bola fora de casa contra o equipe que vem brigando ali para sair da parte de baixo da tabela. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Já peça o seu like. Divulga aí o meu vídeo, o nosso vídeo, nos grupos do teu WhatsApp. Explicando um pouco melhor sobre o que é esse termo de cisão entre Fortaleza Esporte Clube e Fortaleza SSAF. E aí a gente traz também toda a expectativa da mídia junto com Fortaleza, junto com Ruivoda. Enfim, muita coisa eu trouxe nesse vídeo. Obrigado a todo mundo e valeu. Boa tarde e bom almoço a todos. Tchau.